Olá meus amores sejam todos muito bem vindos está no ar mais um Rodrigo Show nesse 12 de abril de 2024 hoje é dia do obstetra falei certo obstetra o médico responsável pelo pré-natal gestação parto enfim então você que obstetra que assiste meu programa dificilmente eu acho que tem um obstetra assistir meu programa parabéns para você pelo seu dia olha o programa de hoje tá nostálgico hoje eu vim até de blue jeans ó vocês não vão acreditar na história que eu vou contar pois é bem de blue jeans hoje porque hoje vou mostrar pra vocês minha coleção completa de cds eu já fiz o meu top 10 cds eu já mostrei em partes assim a minha coleção de sandi júnior mostrei minha coleção de joelma mas a coleção inteira de cds eu ainda não mostrei então no programa de hoje vou mostrar pra vocês até porque chegaram novos cds chegaram umas relíquias novas para minha coleção vocês sabem o quanto eu amo isso né eu vou mostrar tudo isso no programa de hoje para vocês no quadro ler ver e ouvir a minha cd teca estão ansiosos para o programa de hoje eu também então roda a nossa vinheta porque o Rodrigo Show tá no ar próxima estação Black Station Vila Madalena E aí 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 É isso aí vamos ao que interessa eu tô muito angélica hoje mesmo né gente faltou a pinta mas eu tenho pinto pode ser é louca gente olha o que que acontece temos hoje ler ver e ouvir e eu vou mostrar para vocês a minha cd teca agora vocês querem ver tim 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 por tim tim por tim tim em detalhes assim todos os meus cds aliás depois no final vocês me contem ou durante mesmo agora o quadro que a gente vai estar interagindo no chat Me contem quais os cds da minha coleção que você tem os quais que você não tem os quais que você gosta que você não teria de jeito nenhum é me conta me conta que eu quero saber muito tô muito sei lá hoje assim uma coisa meio country né com essas franjas olha lá uma coisa meio na castela né que usa suas franjinhas assim muito anos 80 hoje tô muito Barbie na caixa olha lá pode rodar porque eu vou ver junto com vocês Oi meus amores olha eu aqui para mais um ler ver e ouvir e hoje é um ler ver e ouvir diferente tanto que eu comecei num lugar diferente diferente como de costume né onde eu costumo gravar que é sentadinho no baú da antessala porque eu tô aqui num cantinho muito especial que eu apelidei carinhosamente de o cantinho da saudade sim porque vocês sabem que não existe ninguém nessa internet mais noventista do que eu mais esbetista do que eu e mais nostálgico que eu aliás eu tenho tantas coleções da época dos anos 80 e 90 que eu gostaria de mostrar pra vocês em detalhes e aí esses dias eu tava nos meus stories ouvindo porque eu tenho o costume de ouvir cd sim né eu não ouço só spotify eu ouço cd sim e até vou contar pra vocês porque que eu ouço cd porque tem muitas músicas que eu gosto muitos álbuns que eu tenho que eu amo que não tem no spotify por exemplo e aí eu comecei a ouvir as músicas que eu gostava e aí eu fui fazendo stories assim com a capa do cd e né o cd ali rodando e eu ouvindo e ocorreu a idéia aliás algumas pessoas vieram comentários por que você não mostra a sua coleção de cds no ler ver e ouvir porque eu tenho uma vasta coleção de cds como vocês podem ver aqui atrás de mim e aí eu deixei passar esse comentário daqui a pouco de novo mais uma pessoa mostra sua coleção de cd você tem um cd estão raros um cd estão né e sabe de uma virou pauta vamos mostrar no ler ver e ouvir a minha coleção de cds então hoje eu vou tentar mostrar assim um por um ou pelo menos passar por eles porque eu já mostrei toda a coleção de cd da banda calypso joelma né já mostrei os meus infantis já mostrei santi júnior mas todos eu nunca mostrei inclusive tem uma das pilhas que eu apelido porque assim eles estão separados por temas e por artistas então tem angélica mara xuxa a eliana tem é infantis e tem os aleatórios que são os aleatórios é um um de lá onde cá um que eu ganhei de presente outro que eu gosto gostei enfim e aí eu vou mostrar pra vocês então bora bom eu já separei eles aqui de uma bela bagunçada por por temas por artistas e aqui temos os cds da eb eu amo de paixão e eu ouço sim então esse aqui é uma coletânea por exemplo que foi lançada eu não sei mas acredito que nos anos 90 e tem várias músicas que eu amo nesse cd como andorinha preta é a paz do meu amor gosto muito desse cd aqui aí tem esse foi o último que ela lançou inclusive eu tenho dois dele tá aqui esse foi o último cd que lançou isso aqui em 2010 eu acho e tem o web pra você lançado em 1998 e aqui tem nada além que inclusive foi a música tema né da série foi o tema de abertura da série eu tenho dois também o tema de abertura da série do filme né que a globo fez e eu acho lindo a fotografia desse cd as pessoas pediram pra mostrar o encarte eu vou mostrar inclusive ele nem tá aqui porque ele tá no aparelho de som viu gente ele tá no 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 meu aparelhinho é bom até que eu vou mostrar pra vocês a foto aqui olha que foto linda essa também muito linda agora ó o cd é esse aqui que o outro daqui tá no no aparelho de som e eu amo gente adoro ouvir esse cd depois eu vou fazer o top 10 e aqui tem olha angélica lembrou alguma coisa vocês essa voz angélica gente amo e esse aqui é de 94 é o meu álbum preferido dela sem a menor sombra de dúvida e eu tenho ele também em lp eu amo 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 demais esse cd gente é muito linda as músicas dois namorados saudade enfim tem várias músicas aqui que eu gosto muito essa contra capa também é lindíssima gente esse cd tá completando 30 anos ele é de 1994 esse é de 95 e tem a música sonhos que eu amo que ela canta com latino é lindo esse cd ele vem com um pôster dela também adoro acho lindo e ela tava muito sabe é um cd mais uma pegada mais jovem né da angélica esse é o de 96 eu só tenho os meus preferidos gente que são esses realmente e o de 96 eu tenho dois e o que eu comprei ele tava até riscadinho assim com algumas músicas não tava tocando e meu amigo tel que me deu o outro então tá aqui olha a capa e a contra capa do cd angélica 96 e aqui tem fada bela tem várias músicas lindas que eu que eu gosto muito mas eu destaco fada bela que é a minha preferida desse álbum esse é o de 97 e aqui tem músicas lindas como toque de mas eu tenho dois também eu acho que o tel que me deu um deles a música toque de magia é linda e se e ciúme são as duas que eu destaco daqui maravilhosa então esses são os meus preferidos da angélica 10 e aqui temos roberto gente sim mesmo não sendo da época eu sou muito apaixonado pelo roberto eu tenho também só os que têm as músicas que eu amo como aqui por exemplo tem a distância esse álbum tem a música a distância que é uma das minhas músicas preferidas sem dúvida tenho esse também esse aqui todos os álbuns do roberto que foram lançados em cd né mas eu não tenho todos lembrando viu gente eu tenho só alguns gostaria de ter todos mas não tenho aqui por exemplo tem nessa nesse cd tem detalhes que é uma das músicas mais lindas do roberto sem a menor sombra de dúvida também agora esse aqui é um dos meus preferidos porque só tem musicão e esse é um álbum de nove de 95 não de 2005 tem olha a volta o amor é mais arrasto uma cadeira enfim tem várias músicas que eu amo nesse álbum aqui eu acho que eu destaco ele lembra que eu fiz o meu top 10 olha esse foi o acústico mtv ao vivo lindo 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 esse álbum também só musicão e esse aqui eu comprei ele até recentemente quando eu vi eu quase dei um grito dentro do que eu percebo onde eu estava porque aqui tem alô uma música linda uma das minhas preferidas e eu não tinha esse esse álbum tem alô aqui temos mara e eu tinha mais cds da mara eu tinha várias aliás eu tinha quase toda a coleção e eu fui roubado alguns cds da mara meu sumiram esse aqui é mara meus momentos tem várias músicas boas aqui aqui tem o importante amar eu acho lindo esse é um cd gospel mas também tem músicas românticas mara reluz inclusive esse reluz eu vou mostrar pra vocês que ele tá intacto até os adesivos que vinha no cd aqui ainda e a fotografia é muito linda desse cd aqui tem músicas por exemplo como assim me sinto sem você que é uma música romântica lindíssima acho que aqui a mara já era evangélica e mas mesmo assim ela fazia ainda umas músicas no do movimento secular né e tem músicas gospel como obrigado jesus que é uma um dos grandes clássicos dela do gospel e eu amo gente ele tá intacto esse cd e eu amo aqui tem deus de maravilha que inclusive eu tenho dois dele aqui tem mara românticas que eu amo a o lado romântico da mara eu adoro as músicas românticas e aqui só tem musicão aqui tá contra capa lindas as fotos da mara joia rara é um cd gospel também e é lindas as canções maravilhosas aqui o deus de maravilha de novo um novo coração que ao vivo inclusive eu tenho o dvd dele também é lindo e é isso da xuxa esse é o meu álbum preferido então quando eu desfiz a coleção eu não desfiz esse cd porque é aqui tem meu chamego que é uma música que eu gosto muito oração de novo milênio enfim se falar de álbum preferido meu da xuxa sem dúvida é o boas notícias e esse aqui é o xuxa 2000 que ele é um álbum lindíssimo tem músicas bonitas também tinha o selo da xuxa além do selo do que já vinha nos cds tinha esse selo é de original da xuxa gente e essa e esse xuxa todo laminado tudo bem assim dando boas vindas ao novo milênio né que era o ano 2000 enfim sexto sentido porque a minha música preferida então eu tenho eu só guardo esse cd por causa da música sexto sentido que a minha música preferida da xuxa e o sol faltava você tem músicas bonitas aqui também e esse vem um pôster lindo da xuxa esse esse cd aqui aqui atrás e aí você abre aqui ou encarte onde tem as músicas tem esse pôster lindíssimo três fotos closeiras da xuxa o ano era 1998 e aqui temos eliana eu na verdade não não era muito da era eliana da música assim então eu lembro muito desse aqui show preguiça que eu fiz questão de ter ele porque eu lembro muito do programa que ela foi da eb um especial dia da criança que ela foi lançar esse cd e esse aqui tem olha o passarinho que a minha música preferida e o que eu mais gosto assim da da música que eu vivo cantando é o primavera e esse cd da eliana alguns eu consegui bem recente bem recente mesmo acho que não da última vez que eu fui a são paulo eu encontrei eles encontrei o primavera esse aqui também é legal esse tem umas músicas bonitas aliás eu tenho uma hoje em dia eu tenho mais cd da eliana do que da xuxa que os achos eu vendi né para os fãs na época que eu disse de toda a coleção da xuxa então esse eu já tinha esse eu já tinha e esses esse aqui foi bem recente que eu consegui esse também bem recente esse foi recente que eu consegui enfim e o primavera também que eu queria muito 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 há muito tempo estava atrás do cd primavera da eliana aqui temos chiquititas mas essas são as chiquititas 97 tá gente eu sou tão alucinado que eu tenho três só desse aqui eu tenho três um é da época e aí eu tenho outros dois que eu consegui recente né depois de adulto o chiquititas 2 que de 98 também tenho dois aqui olha lá e o chiquititas em festa e eu só fui fã realmente de chiquititas até aqui passou daqui eu já não fui mais fã eu não não colecionava mais nada então eu só tenho esses de propósito mesmo e o meu preferido sem dúvida é o número 1 né o número 1 com algumas músicas e algumas músicas do número 2 eu amo de paixão e vete eu tenho não só os cds como eu tenho dvds mas eu não tenho todos os cds da ivete já tive mais mas alguns eu desfiz então esse que foi o primeiro aí tem esse aqui também lindíssimo tem várias músicas lindas da ivete aqui aliás toda música da ivete é icônica né esse que é o meu preferido sem sombra de dúvida eu tenho ele em cd e dvd e eu ouço ele de cabo a rabo assim eu não pulo uma música que é o ivete sangalo pode entrar dentro da casa dela dentro do estúdio da casa dela com alguns convidados enfim eu adoro tem esse aqui também o ivete aqui tem músicas como sorte grande por exemplo então é um é um álbum icônico da ivete e esse que é o meu preferido de dois mil e acho que 2011 2012 não vou saber mas é o real fantasia é um dos mais bonitos também tem só musicão e eu não pulo uma eu ouço todas sempre amo esse álbum da ivete tá aqui ó capa e contra capa é a mesma foto ok os meus estande júnior eles estão numa ordem bem aleatória a gente não estão por ordem cronológica tá então o primeiro e o o o mais recente tá vendo ó então vou mostrar rapidamente que eu já mostrei pra vocês em detalhes toda a minha coleção de sangue adoro essa capa do identidade que atrás atrás é júnior na frente a sand ou tanto faz não tem atrás e frente né acústico mtv nem ouço mais tempo que é da coleção eu chamo ele de inesquecível na verdade porque o nome dele é sonho azul mas a música sonho azul é tão sem graça não gosto é eu prefiro a música inesquecível desse álbum por isso eu apelidei ele de inesquecível e aqui também tem eu acho que pirei uma das músicas mais icônicas de sangue não entendo porque que esse álbum se chama sonho azul que nem é uma música que quase ninguém conhece é esse aqui lindo para dançar com você e aqui tem a música que a versão que eles fizeram do michael jackson né com você amo amo esse álbum gente ele é a cara da minha infância que eu lembro quando era criança eu lembro muito desse álbum aqui as quatro estações ao vivo e esse aquele icônico não é preciso mostrar isso gente porque você mudava de estação do ano o ano e você ia mudando a capa do seu cd era muito chique isso era muito ostentação para época então aqui temos o outono e quando era outono você colocava a capa do outono aí aqui temos o inverno quando era inverno se deixava nessa capa aqui do inverno gente para entrar no clima né e aqui temos a capa do verão um e a capa da primavera esse aqui que eu também amo você é demais dig joy dig dig joy adoro e aqui tem a música não ter linda fotografia desse álbum também esse aqui ao vivo era uma vez ao vivo eu tô ligado em você amo gente amo esse entra para o rol dos meus preferidos de sandi júnior viu tô ligado em você esse aqui é uma coletânea os grandes sucessos de sandi e júnior e esse é lindo 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 nossa como esse cd lindo acho que 2001 esse só tem música boa outra coletânea de sandi júnior aqui também eu acho que esse aqui repete eu tenho mais um desse e esse aqui as quatro estações de estúdio normal agora vocês têm certeza porque a fulana que eu mais tenho cd tá aqui gente a coleção maior de todas e cd joelma banda calypso vocês querem ver não está na ordem em que foram lançados porque eu fui limpar outro dia e tirei tudo da ordem fiquei com preguiça aqui temos banda calypso volume 6 e é desse álbum que é o clássico a lua me traiu que a minha música preferida o volume 8 que eu sou muito apaixonado vou passar rapidamente porque é muito cd da joelma esse é o cd 2 do calypso 10 anos o cd 1 deve estar por aí também 100% calypso lançado pela som livre em 2006 acústico banda calypso muito bom esse álbum tem muita música bonita acústico vibrações que foi o golpe derradeiro de chimbinha né que depois desse daqui não teve mais álbum de estúdio foi o último é calypso na amazônia que eu tenho também em dvd e eu falei fiz um ler ver e ouvir sobre esse álbum que esse ano é de 2024 completa 20 anos da sua gravação meu encanto ao vivo em são paulo no patativa eternos namorados que eu adoro inclusive vivam vindo esse álbum no spotify ao vivo no distrito federal não é bom mas eu tenho porque é coleção e esse aqui em ipu juca já é carreira solo e não foi lançado só foi feito assim mesmo com essa capinha bem mequetrefe e a gente tem né é o que tem para hoje manda calypso volume 4 adoro daqui daqui saiu o clássico pra te esquecer neném enfim vários sucessos ele é praticamente o banda calypso na amazônia de estúdio calypso pelo brasil lindo amo demais amor sem fim mas a música a música título do álbum não é a mais bonita e nem a mais conhecida aqui tem vários outros sucessos esse foi o primeiro o da calypso em 1999 a banda nem era conhecida ainda no brasil todo ao vivo em goiânia 2007 a banda calypso volume 10 amor sem fim de novo que eu tenho dois eu sou desse os grandes sucessos da banda calypso também lançado pela som livre joelma avanti lançado pela universal music o primeiro projeto ao vivo e gravado em dvd também da carreira solo acho que se eu não me engano é o volume 2 não volume 3 vezes esse é o volume 3 ao vivo na angola e os 20 sucessos da banda calypso esse aqui é o volume 2 e esse é o volume 2 aqui tá o cd2 do lembra que eu acabei de mostrar o cd1 e cd2 enfim dos 10 anos em recife e eu me rendo que é um cd maçante que todas as músicas no mesmo ritmo os melhores sucessos da banda calypso ao vivo em recife vem balançar esse aqui é o primeiro cd dela da carreira solo de estúdio inclusive esse autografado ela autografou para mim nesse dia dessa foto que vocês estão vendo aí e aqui o cd1 dos 15 anos em belém e por último e não menos importante temos aqui os aleatórios o que são os aleatórios que não são coleção é um só de cada um como por exemplo esse aqui de lucas luco que eu ganhei do próprio lucas luco no dia dessa foto aí gente ele veio na minha cidade tenho aqui carrossel 1 e 2 porque eu assisti a novela fiquei tão apaixonado e aí eu comprei os cd de carrossel gente amo essa já é a versão 2012 paula fernandes esse é o meu álbum preferido da paula meus encantos é que eu confundi com da banda calypso que tem meu encanto da banda calypso e meus encantos da paula fernandes o caso dos meus amigos que eu amo fi reze e jo francis músicas lindas uma vibe muito anos no final de anos 90 começo de anos 2000 sabe uma coisa meio que ele que meio hoje meio sabe sandi júnior adoro cd do caso isso aqui é uma outra coletânea que tem aqui banda calypso tá vendo a joelma que gente tem a música da vanessa total gente esse é o meu álbum preferido da vanessa aliás eu tinha toda a coleção da vanessa e me roubaram calcinha preta adoro esse álbum da calcinha preta tem várias aliás acho que esse é o volume 15 mas tem várias músicas que eu gosto gente gilberto barros o leão acredite se quiser eu tenho cd do gilberto barros porque aqui tem umas músicas icônicas inclusive a música de abertura do sabadaso e talia em é que está se amo e aqui tem maria do bairro que eu super adoro chego de melo ele que deu entrevista no meu canal uma vez e me deu cd dele de presente e aqui gustavo lima gente olha assim eu tenho cd do gustavo lima é isso era uma época que eu gostava muito de ouvi-lo cantar e esse é o melhor álbum da carreira dele sem sombra de dúvida quando eu quando ele não dava opinião política eu adorava ele e aqui a minha diva maior dos anos 90 2000 tiazinha susana alves amo gente amo esse cd agora vamos para o top 10 bom fazendo assim rapidamente um top 10 dos meus cds estão aqui gente lembrando que o meu cd preferido da mara o meu álbum preferido da mara eu não tenho ele em cd mais porque ele era um cd muito raro da primeira tiragem que não vai no mercado de colecionadores ele vale assim uns 500 reais ou mais então me levaram esse cd que é o importante é ser feliz inclusive já fiz um ler ver e ouvir especial só desse álbum então por isso não tem mar aqui nesse top 10 e também a ordem que eu vou mostrar que não significa que o décimo eu gosto menos e o primeiro eu gosto mais são os 10 mais assim que eu destaco dessa minha coleção toda de cd é antes que vocês me perguntem não eu não tenho cd internacional a não ser com exceção da thalia que que não é uma cantora brasileira eu gosto muito de música brasileira eu gosto muito das músicas infantis dos anos 80 90 me julguem ok então olha gente o ivete por exemplo eu destaco esse aqui que é pode entrar e aqui tem músicas que eu amo demais é o cadê da lila é teus olhos agora eu já sei é um cd que eu amo ouvir não pula uma faixa e o adoro dvd dele também que eu também tenho e sempre estou assistindo o dvd adoro e ouço ele no spotify isso é muito importante chiquititas volume um não pula uma faixa também e é uma pena que não tem os álbuns da chiquititas no spotify nem em nenhum canal oficial no youtube ou seja quem quando tem é nem é muito boa qualidade de áudio é clandestino digamos assim e por isso que é muito importante ter o cd físico e ter um aparelho onde você possa ouvir porque no spotify não tem tem algumas coisas da chiquititas argentina tem mais da 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 argentina do que as brasileiras nem na versão 2012 não tem nada não sei porque se não se a gravadora o sbt ea telefe não entraram num acordo de colocar isso no spotify o que é uma grande pena então esse é um cd que eu amo ele fica no meu top 10 e aqui tem todas as músicas que eu amo de chiquititas está nesse cd vanessa total esse é um dos meus álbuns preferidos da vanessa e também da minha coleção só música boa como abraça me com a camila é um conjunto um grupo musical camila não a camila irmã dela e eu amo demais eu tinha outro cd da vanessa mas também me levaram banda calypso na amazônia gente aqui é a origem do meu amor por por banda calypso por joelma pra te esquecer é enfim imagino desse álbum a música imagino eu amo muito inclusive fiz um ler ver e ouvir especial só sobre esse álbum e esse dvd vejam lá depois quem não viu ainda manda calypso volume 8 aqui tchau para você tô carente passe de mágica no bate-papo ouvindo rádio para me conquistar nem sim nem não mistura de amor não não isso é calypso luz do coração esqueça meu coração faço tudo por você perder o trono sua fantasia no coração de uma mulher e um novo ser é simplesmente o álbum da carreira é simplesmente o melhor de joelma é a melhor coisa que joelma já fez em sua vida é esse álbum aqui ainda na época com ximbinha banda calypso sand júnior 2001 esse álbum tem algum título não não tem nenhum título também puderá porque as músicas é dificílimo por exemplo não dá pra não pensar em você né não dá pra não pensar o amor o amor faz cai a chuva baby liga pra mim quando você passa tura 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 ai amo amo demais chuva de prata a deus a gente dá certo nada é por acaso eu amo 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 demais meu deus a estrela que mais brilhar eu amo é uma das melhores músicas por favor ouçam se vocês não conhecem é deixa eu tentar andar andar de lave me leva com você o lugar perfeito pro amor viver esse é o melhor álbum de sand júnior não tenha dúvida disso esse aqui olha roberto carlos o álbum de 2005 eu amo tô sempre ouvindo amo demais demais a volta estou guardando o que é de bom em mim para lidar quando você chegar aí eu amo arrasto uma cadeira com a participação do chitãozinho chororó que eu adoro essa música o baile da fazenda é muito bom muito gostosinha essa música coração sertanejo índia meu pequeno cachoeiro enfim tem várias músicas aqui que eu adoro de roberto mas não é assim as melhores músicas mas eu gosto de estar com esse álbum que é um dos meus preferidos xuxa boas notícias o ano era 1997 aqui tem libera geral xuxa lelê planeta xuxa mas o que eu destaco desse álbum aqui é meu xamego eu amo essa música eu tenho vontade de chorar sempre que eu ouço adoro então esse é o meu álbum preferido da xuxa e também da minha coleção a angélica 94 eu tenho ele como já falei em lp eu já falei dele no ler ver e ouvir uma vez é que tem saudade que é uma música lindíssima muito provavelmente composta por michael sullivan o gênio da música é enfim e aqui tem dois namorados dona felicidade que eu amo é enfim várias músicas o lindo balão azul que ela regravou algumas músicas do trem da alegria do balão mágico aliás e ela já gravou trem da alegria também eu amo amo esse álbum angélica angélica para mim é isso aqui isso aqui é a mais doce lembrança que eu tenho de angélica na minha vida e por último e não menos importante como eu falei não é ordem de de mais ou menos eu amo todos iguais esse álbum da eb de 2010 pela sony music você não sabe quanta coisa eu faria além do que já fiz com a participação de roberto carlos foi assim é do fundo olha só essa ele do fundo do meu coração que também é uma música de roberto acabe com essa droga de uma vez não volte nunca mais pra mim ai gente que álbum lindo e esse é o meu top 10 vocês gostaram me conta aqui nos comentários se alguns desses meus cds você tem se algum deles você gostaria de ter o qual você não teria de jeito nenhum pode me contar também é sempre bom poder dividir com vocês as minhas coleções as minhas nostalgias a coisa sabe as coisas que eu gosto de ter de colecionar e eu sei que muita gente queria que eu mostrasse os encartes mas como é muito cd não dá tempo que a gente pode fazer é um flash zinho lá no no tik tok ou no instagram mostrando realmente nos stories ou no vídeozinho curto cada um deles e os seus encartes mas isso leva um tempo para fazer né mas por enquanto é só vocês gostaram me contem aqui se vocês gostaram da minha coleção de cds e eu adorei mostrar pra vocês agora eu volto com vocês lá do cenário ai ai eu amo vocês gostaram me contem aqui nos comentários quais desses cds que vocês têm e eu amo quando eu vou presente são paulo tem muito essa questão de cebos ai eu adoro ir pra ver se tem algum cd que eu ainda não tenho eu tinha muito mais em que as bichas levam às vezes é cd da vanessa eu tinha todos a bicha levou eu tinha vários vários e vários vários vocês gostaram me contem olha o programa está acabando é mas na segunda-feira eu volto segunda-feira eu volto porque nós vamos ter a volta de um quadro nesse programa e eu vou ensinar vocês uma máscara caseira para o cabelo de hidratação para o cabelo bárbaro gente vocês vão vocês vão ver depois vocês me contam tem a volta do beleza show olha esse quadro não apresento desde 2016 acho que quando começou o programa eu fiz o beleza show na primeira temporada depois eu nunca mais fiz e eu vou voltar com ele e vou ensinar essa máscara de hidratação para os cabelos para vocês vocês vão ver o meu cabelo deu uma bela melhorada porque vocês sabem né descoloração chapinha secador toda hora o cabelo de uma vassoura gente a mas eu vou mudar essa história em nome de jesus vocês vão ver é na segunda-feira tava mostrar para vocês no beleza show essa máscara eu tenho certeza que vocês vão gostar vai querer perder do vídeo e olha mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é o seguinte não tenha medo de arriscar não tenha medo de sonhar não tenha medo de falar alto gritar os quatro ventos aquilo que você quer vão rir de você vão vão debochar de você vão com certeza mas sabe o que é isso é cheio de gente limitada querendo limitar você meu amor então não liga vai em frente continue você tá no caminho certo isso serve pra mim também um beijo pra vocês fiquem com deus e até segunda-feira com mais um rodrigo só lá franjinha tal a próxima estação na station vila madalena e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal.